Fui criado na campanha em rei, chum, de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estela dava, a quente da chareza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a esprevaria, quando uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sonho, e lá no piquete do velho enxofa outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar perto de casa Uma cama de pelego e acordo de madrugada Eu escuto uma mão pelada, a quente do banha dava Eu me criei chum, que baguala, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estela dava, a quente da chareza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a esprevaria, quando uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sonho, e lá no piquete do velho enxofa outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar perto de casa Pra gente caga uma cachorrada Na hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro velho Reformando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador, com a mão bloqueada de calo Quando eu mangro dou um estalo, eu sigo a minha camperiada E uma perda desressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estela dava, a quente da chareza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a esprevaria, enquanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sonho, e lá no piquete do velho enxofa outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar perto de casa Pra gente caga uma pecada Tá no centro do capão, foi supiar de um nambu Numa trincheira o jacu, grita o sábia nas pitanga Eu vem na costa na sanga